Olá pessoal, amigos queridos da Josuá, nós estamos hoje aqui na praia, essa praia chama Sugar Beach e a gente está esperando o nosso primeiro filme outdoor, que vai ser o ET, o famoso filme ET. Oi pessoal, a gente está aqui na praia, vou aproveitar para mostrar o resultado do corte de cabelo. Então, aqui na Sugar Beach, desde 2011 acontece esse evento, que aí eles montam uma super estrutura com uma tela gigante, que ela é transmitida dos dois lados, o filme. Então, quem está na praia consegue assistir, quem está também nos barcos tem toda a visão, consegue assistir o filme, é bem legal, porque a noite foi super bonito, a visão dos barcos. Tem vários patrocinadores que apoiam esse evento para montar toda a estrutura, tem até uns fud trucks, tinha alguns produtos, algumas comidinhas que eram gratuitas também, tem sorteio. É um ambiente bem gostoso para estar, precisa chegar cedo para reservar o lugar, porque nesse dia tinha em torno de 4 mil pessoas lá. Então, na hora que você chega, você já reserva seu lugar na praia, aí você pode levar um lanchinho, bater papo, até esperar o momento de começar o filme. E foi muito legal a experiência de ver o filme assim, céus abertos, foi muito legal. E o filme ET, ele é um clássico que sempre faz as pessoas chorarem, né? Pelo menos eu chorei um pouquinho, mas foi muito gostoso e foi uma experiência muito bacana aqui em Toronto de se ver. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?